O vlog de hoje começa um pouco diferente, agora eu tenho um campeonato lá na minha academia de tênis, eu tô já nas quartas de finais, e esse campeonato é muito legal porque é o que a gente chama de Masters, né? Então, como que funciona? Tem vários campeonatos ao longo do ano e agora tem o campeonato final, onde pega os melhores do ano e competem, né? E o legal é que lá na academia tem um mural, onde quem acaba o ano em primeiro lugar, o nome é eternizado lá. E nesse momento eu tô em primeiro do ranking, então se eu avançar hoje, provavelmente eu vou ser, meu nome vai ficar lá, né? Então eu vou filmar pra vocês, e aí depois que acabar o jogo e eu filmar pra vocês lá, dependendo do resultado, vou estar feliz ou triste, mas de qualquer forma, vou voltar aqui pra falar, dar um ombrelone pra vocês e continuar o vlog normal. Então vamos lá, ó. Minha preparação pra todo jogo que eu faço é o seguinte, eu não como muita coisa não, senão eu fico muito pesado. Então, mas basicamente eu sempre tomo um café, pra eu ficar mais elétrico, e um chocolatezinho. Esse aqui é o chocolate da Dengo, que eu gosto muito. Só uma barrinha de chocolate, que aí eu tô pronto pra jogar. Como o jogo de tênis, ele às vezes, né, demora muito, tem jogo que dá duas horas, três horas de jogo. Eu não gosto de comer coisa pesada, não. Ai, caralho. Ai, derramei café. Nossa, não me lembro, meu corpo. Quente, 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 quente. Ai. Ai, derramei café. Sujei minha camisa. Agora eu tô todo sujo. Como que eu vou jogar bonito agora? Tem que trocar de roupa. Pronto, troquei o look, coloquei essa outra aqui. Como eu tava falando, como o jogo, às vezes, demora muito, nossa, vai me arrumar de novo, hein? Aí, o que que eu faço? Isso, segura pra mim. Aí, eu não gosto de comer muita coisa pesada, não. Só uma barrinha de cereal, alguma coisa assim, senão, eu começo a ficar muito pesado no jogo ali, né? Atleta, né? A não ser quando eu ganho rápido. Só que, ultimamente, eu não tô ganhando rápido nunca. Preciso treinar mais, né? Aí, ó, um cafezinho com um chocolatinho. Galera, vamos lá. Você vê a importância do meu jogo, ó, que a outra eu tô levando um livro. Mas é só pros intervalos, eu assisto tudo e torço muito também. Ou o tênis é um esporte chato, ou eu que não jogo bem. Joga bem, gente. Aí que a gente vai decidir, né? E vai ganhar hoje de novo. Esse papo furado. Eu sou a maior fã, né? Fazer o quê? Vamos lá, então. Aí, ó, se eu ganhar, meu nome vem pra cá. Tem desde 2014. Ganhei 6-1, 6-0. Joguei super bem. Não tive tanta dificuldade. Agora, amanhã, semifinal. Vamos lá. Foi um jogo relativamente bom pra mim, assim. Porque o cara que eu joguei contra, o tênis é um esporte, assim, que não é porque eu ganhei dele de 2 a 0, 6 a 1, 6 a 0, que eu sou muito melhor que ele. É porque também o jogo... O meu jogo contra o dele é... É um jogo que eu tenho mais facilidade, porque ele bate muito forte na bola. E eu também. Então, eu gosto. Quando eu jogo com alguém que é baloeiro demais, assim, daí eu tenho mais dificuldade. Mas vamos nessa. Amanhã tem mais. Galera, o jogo foi ontem, já descansei, tô aqui em casa. E olha o que aconteceu, né? E aí, eu tive... Refleti pra fazer esse vídeo. Eu fui no mercado, depois lá do jogo. E aí, eu comprei... Fui comprar post-its, esses aqui, né? Pra... Que eu fico colocando isso nos vídeos, no meu Instagram e tal. Pra lembrar vocês do lançamento da Umbrelone que vai acontecer no dia 17. Que, inclusive, quem não se cadastrou, o link tá aqui na descrição. E aí, vem um ensinamento, que é o que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Eu cheguei lá no mercado... Deixa eu sentar aqui pra conversar com vocês melhor. Eu cheguei lá no mercado, né? Pra comprar esses post-its. Inclusive, olha só o tanto que eu comprei aqui, galera. Eu comprei bem... Ai, olha só o tanto de post-it aqui e tal. Porque eu tô começando a realmente divulgar pesado o lançamento da Umbrelone, tá? Aí eu fico colocando eles aqui, assim, nos lugares. Pra vocês não esquecerem. Opa, esse aqui não tá funcionando. Esse aqui, ó. E aí, o que que aconteceu quando eu cheguei lá no mercado pra comprar esses post-its? Então, pessoal. Quando eu cheguei lá no mercado, eu não sabia. Não tava encontrando esses post-its, né? E aí, eu perguntei pra uma moça que trabalhava lá no mercado, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, oi, tudo bem? Você pode me informar onde tem post-it? Aí ela olhou assim pra mim, o que que é isso? Aí eu vi que ela realmente não sabia. Eu falei, ah, são aqueles papeizinhos quadrados, pequenos, onde tem uma colazinha em cima pra usar muito em caderno, essas coisas. Ela, ah, tá, sei o que que é. Aí eu fui lá e me levou onde que era pra comprar. Eu fui e comprei, né? Enfim, e o que que eu aprendi desse acontecimento, né? Eu entendi que o óbvio pra você não é o óbvio pro outro. E quando você aprende a ensinar e a se comunicar, você consegue ganhar muito dinheiro com isso. Você consegue ficar rico. Porque o dinheiro, ele tá na solução de problemas. E quando você soluciona o problema de alguém, alguém paga por essa solução. Só que você só vai conseguir apresentar essa solução pra outras pessoas quando você se comunica bem. Então não adianta você falar com outras pessoas utilizando a tua linguagem e o teu conhecimento. Porque quando eu falo, por exemplo, em marketing digital, ou subir amunço, subir uma business account, uma comba BM, por aí vai. Ai, eu tô falando na minha linguagem, eu entendo esse mercado. Só que existem outras centenas de milhões de pessoas no Brasil e no mundo que possivelmente podem virar meu cliente, só que não entendem essa minha linguagem. Então eu tenho que adaptar a forma que eu falo pra cada público. Isso me deu um estalo muito grande, porque é muito isso que a gente tá fazendo na Ombrelone. Que é a nossa plataforma aqui pra você vender o seu curso online, o seu produto e viver do marketing digital. Porque, pensa comigo, existem milhões de pessoas querendo ganhar dinheiro com a internet, né? Muita, muita gente mesmo. Consequentemente, existem também milhares de pessoas vendendo cursos de como você pode fazer isso. Tem várias plataformas te ensinando, te mostrando como que o utiliza ali. Enfim, a concorrência é grande, né? O mercado, ele é grande. Só que tem muita gente que não sabe se comunicar da forma correta. E eu tô fazendo um paralelo pro meu mercado. Agora, e o seu mercado, né? Você às vezes comunica com as pessoas da forma que você acha que é certa ou da forma que as pessoas precisam? Você tá querendo vender post-its? Pra quem nem sabe o que é post-it, não seria muito melhor você falar que tá vendendo ou querendo comprar papel adesivo? Vale o pensamento, né? Vale aquela reflexão. Porque o marketing, ele é isso. O marketing é a arte de você unir pessoas em prol de um propósito e fazer com que elas comprem a tua ideia. Inclusive, vocês viram, lembram do vídeo, né? Que eu gravei no episódio anterior? Ficou pronto, galera. Ficou muito legal. Olha só. Esse vídeo aqui, a gente vai lançar no dia 17, né? No dia que a empresa realmente for lançada. Olha que legal que ficou lá as filmagens na loja de tinta. Olha isso. E onde nascemos, iremos morrer. Dizem que pra construir algum material humano. Caraca. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Nossa. Depois vocês vão ver lá no Instagram da Ombrelone. Segue lá, tá? E pra quem tá entendendo nada, deixa eu explicar, tá, pessoal? Eu criei a Ombrelone. Que é uma plataforma pra você vender os seus produtos digitais. É uma plataforma completa. Com área de membro, checkout, upsell, order, bump. Várias coisas que, se você já entende do marketing digital, você vai conseguir usar a nossa plataforma. E pra você que não tá entendendo nada, pra você que não sabe o que é um post-it, eu vou ensinar pra vocês no dia 17, tá? Então, no dia 17, a gente vai ter o lançamento oficial da plataforma. Como que vai ser esse lançamento? A gente vai fazer uma aula ao vivo, onde eu vou te guiar. Eu vou quase que literalmente pegar você na mão e te mostrar do zero até você criar os seus produtos, até você ganhar dinheiro com a internet. Afinal, essa entrega, ela é genuína. Porque eu só ganho dinheiro se você conseguir vender também, né? Porque é uma plataforma de pagamentos. E pra aquelas pessoas que têm um interesse em se aprimorar mais ainda e querem um acompanhamento mais próximo, no final dessa aula, depois que a gente abrir a Ombrelone, né? Depois que a gente lançar a Ombrelone, eu vou lançar também, pra algumas pessoas específicas, uma mentoria em grupo, onde nós vamos ter um acompanhamento de dois meses. Vai ser muito legal, porque eu vou realmente ensinar do zero, tudo, 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 pra você criar teu produto, vender e sem a necessidade de aparecer, né? Isso é bem legal. Então, no dia 17, pra você se cadastrar é muito fácil. Vai ter um link aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Você clica e aí você vai entrar lá no grupo VIP do WhatsApp, onde, nesse grupo, eu vou mandar as informações, tá? Inclusive, olha só, já coloquei a câmera aqui, porque agora a gente vai gravar anúncios. Que anúncios são esses? São anúncios que vão rodar na internet, convidando pessoas novas pra esse evento. Então, você viu que eu tô unindo várias estratégias, eu tô produzindo conteúdo no Instagram, tô produzindo conteúdo aqui no YouTube, tô fazendo anúncios pagos, tudo em prol do dia 17, tá? Então, essa mesma estratégia que eu tô utilizando, ela é replicável por você no teu negócio. Fechou, pessoal? Então, agora é a hora de gravar anúncio. E como que vão ser esses anúncios? Vão ser aqueles anúncios onde, ao invés de eu vender post-its, eu vou vender papéis que tem cola atrás. Entendeu o que eu quis dizer com essa comparação? Eu vou trazer essa linguagem do marketing digital, que pode sim ser um pouco complexa, porém, de uma forma totalmente fácil de entender, pra aquelas pessoas que nunca mexeram com isso. Pra aquelas pessoas que só querem o benefício, mas não sabem quais são os processos necessários pra isso acontecer. Fechou? Eu vou gravar aqui, porque depois da gravação, eu vou pra um bar com um amigo meu assistir o jogo semifinal da Libertadores hoje, Atlético e River Plate. Vamos ver, Atlético ganha de 3x0. O primeiro agora é a continuação, vamos ver como vai ser. Aí, dia de final, é a final quase. Quase, quase. Quase, quase. A fiança é lá em cima. Hoje é aqui, hein? Eu nem sou galo, mas olha como eu tô. Hoje é Brasil. Galo, galo. Hoje é Brasil, vamos, vamos. Cheguei em casa já, lá no bar foi legal. E eu nem torço pro galo, só fui de rolê ali, que meu amigo torce, então vamos lá acompanhar que meu time foi eliminado, né? Só que agora eu vou arrumar as coisas aqui pra dormir. Amanhã temos um dia longo. Amanhã vou fazer uma palestra, vai ser legal. E aí eu filmo aqui pra vocês também. Fechou, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.